Hora de mais um Doutor João Responde, vamos ver se a gente acha alguém com dúvida. Você tem alguma pergunta sobre a sua saúde que você gostaria de me perguntar? Eu só tomo um remédio de pressão. O importante, Jonas, quem tem pressão alta é você sempre que puder olhar a pressão. Porque tem um problema com a pressão, a pressão é silenciosa. Ela sobe e você não percebe que ela subiu e às vezes ela não dá sintoma. E ela não dando sintoma, ela pode afetar a sua circulação, o seu coração, lá pra frente, sem você estar sentindo nada. Então, convém sempre olhar a sua pressão. Doutor João, se a bebida pode atrapalhar na hora da pressão? Fere. Agora, isso é paradoxal. Por quê? Porque se por um lado a bebida, ela provoca hipertensão e ela às vezes tira o efeito da medicação, a bebida relaxa. Então, às vezes a própria tensão emocional é uma das responsáveis pela pressão. E quando ele toma uma ou duas cervejinhas, ele se sente bem e ajuda até no tratamento da pressão. Observa que uma coisa inativa a outra. Por isso que se você não abusar, você pode tomar uma cervejinha. Mas, pelo amor de Deus, uma cervejinha. Tá bom? É, mas eu tomo... E o meu bebo não é só uma, não. Eu já bebi já umas três aqui. O máximo, quando eu ir pra casa, umas sete. Mas, Jona, todo dia? Não, não, não. Ah, tá. Tudo bem. Maneira. A minha vez tem semana, tem vez. Sim, sim, sim. Evita o excesso, que aí não é legal, né? É, melhor evitar mesmo. Não é bom. Não é bom. Obrigado, querido. Desculpa me atrapalhar você.